Amados irmãos e irmãs, lembrando você que eu estou iniciando, estou iniciando uma campanha Para a construção dos prédios aqui no Centro de Evangelização, essa última etapa do projeto que Deus me revelou há 15 anos Quando você vir no Centro de Evangelização, que você vê o Centro de Evangelização, lembra disso, tudo isso foi fruto de uma revelação que o Senhor me deu Agora faltam os prédios, 15 anos depois eu estou aqui te pedindo ajuda para iniciar, porque a nossa licença termina em fevereiro Mas se pelo menos eu fizer a base desses prédios pronto, aí eu vou construindo na medida do possível E o nosso Pix é da Caixa Econômica Federal, no nome da Associação de Fieis Renascida em Pentecoste E o Pix é esse, 6199-509-2087 Então agora vamos meditar na palavra do Senhor nesse dia, celebrando o martírio de São João Batista Mas a palavra que vou ler é a primeira leitura tirada de Jeremias Naqueles dias, naqueles dias a palavra do Senhor foi me dirigida Vamos, põe a roupa e o cinto, levanta-te e comunica-lhes tudo o que eu te mandar dizer Não tenhas medo, senão eu te farei tremer na presença deles Com efeito, eu te transformarei hoje numa cidade fortificada Numa coluna de ferro, num muro de bronzo contra todo o mundo Fronte aos reios de Judá e seus príncipes, ao sacerdote e o povo da terra Eles farão guerra contra ti Mas não prevalecerão, porque eu estou contigo para defender-te Diz o Senhor Palavra, palavra do Senhor, graças a Deus Amado, nesse dia a palavra de Deus vem contra o de Jeremias, que ainda é jovem Deus quando chamou Jeremias, ele ainda era uma criança E hoje o Senhor diz Vamos, põe a roupa e o cinto, levanta-te e comunica-lhe tudo o que eu te mandar Diz o Senhor para Jeremias Prega, fala, anuncia e denuncia os príncipes, os reis Todo povo, todo povo de Israel tem que ouvir a tua voz Não temas, não tenha medo Porque se você tremer diante deles Eu te farei tremer de verdade Não tenha medo E essa palavra, não tenha medo Mais de setenta vezes aparece na Sagrada Escritura Não tenhas medo, diz o Senhor Com efeito, eu te transformarei hoje numa cidade fortificada Numa coluna de ferro, no muro de bronzo contra todo o mundo Frente aos reis de Judá e seus príncipes Ao sacerdote e o povo da terra Eu vou te fazer forte, corajoso, decidido Eu vou te fazer tão forte Como se fosse um muro de concreto Uma coluna de ferro Um muro de bronzo Eu vou te fazer assim Não tenhas medo Porque eu estarei contigo Para te defender Para te ajudar Mas tu anuncia a minha palavra Tu fala daquilo que eu vou falar através de ti Amados irmãos e irmãs Logo no início Lá em 80 Segundo semestre de 83 Conheci Jesus Cristo no dia 12 de junho de 83 Então eu sei que foi no segundo semestre Eu comecei a participar de um grupo de pessoas Um grupo de oração Na Gareloba E aquele grupo estava saindo da igreja Eles iam fundar Uma seita para eles E teve uma noite Numa reunião Eu não falava nada Eu estava começando Eu tinha dois meses ali Caminhando com Jesus Cristo Tenta a renovação carismática E aí amado O Senhor Eu estava de joelho Com o rosto no chão Porque todos ficavam assim E o Senhor começou a falar O que eu tinha de falar E o que eu tinha para falar Dada pelo Senhor Era para arrepentar com a vida deles E eu não conhecia eles E eu não falei E a palavra vinha fortemente E eu trancava a boca Com muita força Para não abrir a boca E o Senhor lutou comigo Mais ou menos uns 20 minutos Para eu falar aquilo que Ele queria Que eu falasse Mas eu não falei E o que aconteceu Aquela foi a última reunião Eles largaram E fundaram Uma seita para eles E essa seita Nunca foi para frente Saíram da igreja Mais ou menos Umas 20 pessoas Naquela noite E Para criar um movimento E o movimento Não deu fruto E nem eles deram fruto E todos saíram da igreja E todos perderam a fé Amados irmãos Irmãs Até hoje O Senhor me cobra isso Mais de 40 anos depois O Senhor Me cobra isso Então quando o Senhor Manda falar hoje Eu falo Doa quem doer Agrade a quem Agradar Ou desagrade Eu falo Mesmo É a minha missão E o Senhor diz Não tenha medo deles Não trema diante deles Porque se tiver medo Aí sim Eu vou aumentar Esse medo Amados irmãos e irmãs Que Deus te abençoe Nessa terça-feira Eu quero te convidar Para o dia 16 Nota aí 16 de setembro Uma grande vigília Aqui no centro De evangelização Mas vai ser grande mesmo Com a irmã Zélia É a primeira vez Que ela vai vir aqui Na comunidade E honra Nossa Senhora Da primavera Vai ser uma noite Maravilhosa Vai ser uma noite Muita graça De muita cura Muita esperança De muita força Vamos celebrar Nossa Senhora Da primavera Porque no dia 22 Para o dia 23 É na tua casa Tu vai fazer um altar Tu vai colocar A imagem de Nossa Senhora Tu vai rezar Um terço Pelo menos Com a tua família Ou sem ela Tu vai aspegir A tua casa Com água benta E permitir Que Nossa Senhora Com os anjos Entrem na tua casa Porque aquela revelação Que eu tive em 2008 Dizia Em dezembro de 2008 Dizia Que Nossa Senhora Com os anjos Entraria nas nossas casas Nessa data E nos libertaria De todo mal Eu vou celebrar No dia 16 Que é um sábado Para o domingo Para que no dia 22 Tu esteja livre E aqui não vai ter nada Porque a devoção É para a tua casa Se Deus quiser Tua casa Vai ser liberta Nesse dia E uma nova primavera Vai chegar Na tua vida E agora vamos orar Junto Mas antes de orar Eu estou te falando Dessa campanha Que nós estamos fazendo Para a construção Aqui no centro De evangelização Nosso pix é 6199-509-2087 Oramos Pai amado No nome poderoso De Jesus Cristo Eu te glorifico Eu te bendigo E eu te peço agora Por todos nós Que estamos No vosso caminho Por todos nós Que esperamos em ti Por todos nós Que recebemos Essa missão De ser evangelizador De ser luz Para esse mundo Senhor nos dá força Nos dê coragem Nos dê ânimo Senhor nos dê alegria Senhor nos ajude Eu preciso Da tua ajuda E da vossa graça Que a força poderosa Do teu espírito Habite agora Na nossa vida Que tenhamos coragem Que tenhamos Determinação Uma esperança Que a força Do teu espírito Esteja conosco Meu Senhor E meu Deus Eu creio E eu sei Que nesse dia Você renova A nossa fé Você renova A nossa esperança Você renova A nossa alegria Você nos renova Que a ação poderosa Do teu espírito Esteja nos santificando Nos transformando Nos curando E nos abençoando Meu Senhor Oi Deus Eu creio E eu sei Que nesse dia Você nos coloca De pé Diante do teu projeto Diante do teu poder Diante da vossa misericórdia Diante da vossa graça Senhor Eu oro Por todos os teus Filhos e filhas Que estão fazendo Parte desse programa Daqueles que faz parte Do grupo Dos filhos De Nossa Senhora Da primavera Senhor A todos aqueles Que faz parte Das nossas celebrações E os que faz parte Da nossa comunidade Renascidos em Pentecostes Eu ofereço Senhor Eu coloco Nas vossas mãos Agora Todas as nossas vocações Senhor Nesse penúltimo dia Desse mês Eu consagro As vocações Da comunidade Renascidos em Pentecostes De todos os elos Recebe Senhor Transforma Senhor Abençoa Senhor Ajuda Senhor Manda Manda Servos e servas Para fazer parte Desse carisma Manda pessoas jovens Manda pessoas de idade Manda de todos O jeito Senhor Porque nós estamos aqui Para ser verdadeiramente Renovado no Teu Espírito Senhor Olhai para todos Os que estão fazendo O caminho Senhor Olhai para todos Os nossos Desvocacionados E derramam a tua graça Na vida deles Na perseverança Para aqueles que estão Já consagrados Já fizeram voto Senhor Pela vossa graça Que essa aliança Seja para sempre Eu entrego Nas vossas mãos Hoje Pedindo a vossa força Vossa luz Vossa fitalidade Pedindo a vossa misericórdia Eu entrego Que o teu Espírito Esteja nos santificando Nos transformando E nos abençoando Meu Senhor e Deus Que teu Espírito Santo Esteja hoje Nos renovando Que tenhamos Força e coragem Para fazer a tua vontade Que tenhamos Senhor A determinação Do teu Espírito Para fazer a tua vontade Meu Senhor e Deus Colocando nas tuas mãos A nossa história A nossa situação E a nossa esperança Eu confio E eu sei Que nesse dia O Senhor nos renova Que nesse dia O Senhor nos abençoa Que nesse dia O Senhor nos cura E que nesse dia O Senhor nos salva Que a vossa luz Esteja na nossa vida O Senhor nos abençoa